Procure respirar cadenciado, sabe? Isso ajuda o bebê, facilita o parto. Eu estou tentando. Eu estou conseguindo. Vai dar tudo certo. Precisa de mais água aqui. Eu estou conseguindo. Continue. Continue, Harvey. Continue esperando e fazendo força. Eu estou... Problemas? Sim, muito. Vou precisar avisar a Salma, mas é um parto muito difícil. Está demorando demais. Está demorando demais, Gessana. Meu filho já não devia ter nascido. Calma, meu amigo. Há bebês que demoram mais que os outros. Harvey está em boas mãos. Darda é uma excelente parteira. Não vejo a hora de segurar o meu filho nas minhas mãos. Ou a minha filha, claro. Logo isso vai acontecer. Agora procure se acalmar. Vai dar tudo certo. Então, Darda, nasceu? Ainda não. Infelizmente, eu não tenho boas notícias, Salma. Esse é um parto de alto risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. A criança está virada. Foi na área de treinamento. Um dos recém-chegados disse que queria treinar conosco. Ele se chama Bogotay. Não sei quem é. É um bem alto. Esse mesmo, Caleb. Achei que não tinha problema e autorizei. Fez bem, Zaqueu. Os novos moradores de Gilgal devem se sentir em casa. Mas, pelo jeito, houve algum problema, Zaqueu. Ele luta muito bem com a espada, José. O problema é que ele começou a ficar muito agressivo. Violento mesmo. Parecia que não estava treinando e quase feriu o tinel. Mas isso é um absurdo. Não treino. Eu não quero fazer acusações sem fundamento. Mas acho que era o meu dever de contar. Fez bem, Zaqueu. O nosso povo é muito hospitaleiro, mas não conhecemos bem essa gente que chegou. Devemos estar atentos. É, eles não são caranelos. Mas nem por isso devemos deixar de vigiar. É isso mesmo, Caleb. Só sabemos deles o que eles mesmos nos contaram. Devemos ser cautelosos até ter certeza de que eles realmente merecem nossa confiança. Ainda mais em tempo de guerra. Vamos ficar de olhos bem abertos. Vou voltar ao treinamento. Todas, Zaqueu. Shalom. Shalom. Agora podemos ir até a tenda de Saúl? Sim, claro. Ouvi dizer que o bebê está nascendo. A essa altura já deve ter nascido. Vamos até lá visitá-los. Ah, muito minhas saudações para Saúl, Merab. Irei mais tarde também com Noemi. Vamos, meu amor. Vamos dar boas-vindas ao mais novo hebreu de Israel. Estão brincando, estão. Querem que eu acredite que a taberneira é uma rainha. Uma rainha de verdade. Não pode ser. As histórias de Hula são pura fantasia? Ou será que... Ela é mesmo uma rainha? Majestades. Lina! Lina! Vem aqui! Você tem que ver isso. Estou ocupada, Miriam. O que foi? Digam, meus senhores. Digam mais uma vez o que acabaram de nos contar. A senhora Hula é uma rainha, não é? Não há dúvida nenhuma. Ela é mesmo a rainha de Ai. Ou pelo menos foi esposa do governador e depois rei Camir. Sinto muito pelo que fizeram com o seu reino, majestade. Os hebreus ainda pagarão por sua ousadia. Agradeço, altezas, mas a rainha Hula não existe mais. Ela desapareceu junto com o seu precioso reino. Agora só existe Hula a taberneira. Se me permitem perguntar, o que vossas majestades fazem aqui vestidos de plebeus? Foi só uma travessura. Quisemos ter a sensação de nos misturar ao povo. A rainha, pelo que vejo, decidiu fazer o mesmo. Só que em definitivo. Estão brincando, não é? Esses homens são reis de verdade? Bem que eu estava reconhecendo esse daí. Eu já ouvi de longe, na sacada do palácio. É Adam Zedek, não é? O rei? O rei pessoal? E a minha patroa é uma rainha. Não sou mais linda. Uma vez rainha, sempre rainha. É uma honra conhecê-la nobre Hula. Isso explica a sua altivez, sua beleza. Elas combinam muito mais com um palácio do que com uma taberna. Não fale mal da minha taberna. General Abu, quero que arranje tudo para que a rainha Hula nos visite no palácio. Quero que ela nos honre com a sua belíssima presença e suas lindas histórias. Num local mais apropriado para ela. A sala do trono. Assim será feito. Maior entre os maiores. Não posso ficar lá dentro. Perto de Raab, ao lado dela. Por favor. Melhor não, Salmo. Desde que Darda e as outras mulheres cuidem dela. Elas sabem o que fazem. E isso que a Darda disse de... O bebê está virado. Muito perigoso. Eu não vou mentir para você. É bastante perigoso, sim. Isso atrasa o nascimento e traz muitos riscos, tanto para a mãe quanto para a criança. Vamos orar a Deus. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Tenha fé, meu amigo. Salom, Salom. Nasceu de um zoeiro. A Raab e o bebê estão bem? Daruna, obrigado por virem. Meus amigos já estão muito aflitos. Por quê? Alguma coisa errada? Meu bebê já devia ter nascido há tempos. Mas ele está... Está virado. Virado na barriga de Raab. E parece que isso é muito perigoso. Os dois... Os dois estão sofrendo. Os dois estão correndo risco de vida. Tique firme, meu amigo. Deus está cuidando de tudo. Esteja certo, Salom. Eu vou para o quarto, ver se posso ajudar em alguma coisa. Fique na fé, amigo. Amém? Amém. Ai, Tarda! Ai, Tarda! Vamos, Raab, vamos. Coloque mais força. Isso, sou! Estou cansada. Não entro mais. Estamos com você. Tudo vai dar certo. Creia! Creia! Você é uma guerreira, Raab. Você vai conseguir. Raab. Sei que a dor é forte. Mas isso é normal. Aguente, Mia. Aguente, Mia. Para. Está demorando demais. Está assim. Está. 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 Aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa errada, Darda, bebê. Vai ter que estar bem. Não! Me diga, Darda. Me diga a verdade, Darda. Raab. Eu estou a sua complicada. Mas você precisa lutar. Ser forte. Mais forte. Eu sei que você suportou muito até agora, Raab. Mas você precisa lutar mais. Mais. Raab. Eu lute por você, lute pelo seu filho, pela sua família. Vai. Isso. Nada está presta a perder os sentidos. Isso. Meu Deus. Já não tenho mais forças. Mas, se o Senhor não me ajudar, acho que eu não vou conseguir. Me ajuda, meu Deus! Estão ouvindo? Nasceu! 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 Vamos ver seu filho? Como estão? Venha, meu amor. Venha conhecer o nosso filho. Vamos sair. Deixar a nova família sozinha por uns instantes. Depois voltamos. Vamos ver. Ah, meus amores. Posso pegá-lo? Claro, meu amor. É seu filho. Como Deus é maravilhoso, meu amor. Como Deus é maravilhoso, meu amor. Hoje é o dia mais feliz de toda a minha vida. Por um momento, eu achei que não fosse conseguir trazê-lo ao mundo. Mas Deus me deu forças. Você foi forte, meu amor. Você foi muito forte. E ele também será. Terá a mesma força. A mesma vigor. A mesma fé. Por isso, eu quero que se chame Boaz. que quer dizer força e rapidez. Vai com a mamãe, vai. Boaz é um lindo nome. Meu amor, tudo o que passamos, todas as dificuldades, tudo, tudo, tudo. Tudo agora faz tanto sentido, meu amor. Eu concordo, meu amor. Te amo. Eu também. Eu te amo.